No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre o polo cervejeiro de Porto Alegre. E também os cuidados com o intestino para uma boa qualidade de vida. Fique por dentro dos fatos do dia na capital interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio dia e trinta até a uma e meia da tarde. Obrigado.